E aí, turminha, prontos para fazer mais uma arte? Mas essa semana está recheada de arte. Olha, a mamãe, o papai, a família está toda mais perigosa de lá. Todo mundo feliz, fazendo as artes, fazendo as antigüedades, por divertir. Não é, turminha? E falando em arte, tem um moço que vocês gostam muito. Ele gosta de fazer artes. Mas ele gosta de fazer artes no presente, tia cara. Não, esse artista, ele faz arte de brincadeiras lá do passado. As brincadeiras que a mamãe brincava, as brincadeiras que o papai brincava. Isso aí, turminha, eu já estou escutando a gente falando o nominho dele. Qual é o nome dele mesmo, turminha? Olha e lê. Muito bem. O Ivan Cruz. Turminha, e vocês lembram alguma obra de arte dele? Qualquer uma. Quem lembra? Tia Felipe, eu lembro. Qual? Barquinho de papel. O barquinho de papel. Quem lembra dessa obra linda do barquinho de papel? Nós já fizemos até uma atividade dessa obra no barquinho de papel. Ela é uma figura muito bonita. Foi mesmo. E fora o barquinho de papel que vocês já reconheceram, tem muitas outras obras. Vamos ver? Vamos acompanhar, tia. Mais um pouquinho, explorar um pouquinho dessa artista. Olha lá. Olha que legal essa obra. Olha, bolha de sabão. Isso. Tem também essa, que é a ciranda. Olha, olhem essa, telefone sem fio. Ah, tem essa também. A bolinha de fute. Olha, a menina está brincando de boneca. Deixa eu ver qual outra. Ah, essa aqui já tem, ó. O ioiô. Temos essa, da amarelinha. E aí? Quais dessas obras vocês mais gostaram? Firminha, vocês irão escolher uma dessas obras que nós falamos que vocês mais gostaram. Pode ser por causa da brincadeira ou pode ser por causa da obra também. Porque ele faz muitos desenhos lindos. Pinta o desenho. Sim, Firminha. E para a reprodução desta obra que vocês vão escolher, vocês vão precisar da... ecotela. Peça para a mamãe e o papai pegar lá no aparelhãozinho de vocês a ecotela. Que é essa daqui, ó. Sim, Firminha. Vamos aprender que vamos se montar ecotela? Vamos. Bom, Firminha, para a gente montar a nossa ecotela, vocês vão precisar da ajuda, tá bom? Papai ou da mamãe? Então, vocês vão começar dobrando todas essas partinhas aqui, ó. Vai dobrando, dobrando, dobrando. Dobra, 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 para ficar assim. Essa partinha você coloca para dentro. Dobra, dobra. E essa parte aqui, vocês vão encaixar aqui, ó. A mesma coisa a gente vai fazer desse lado. Encaixar. Agora, a gente vai fazer o último, que sobrou. Encaixei aqui. Encaixei aqui. Está pronta a nossa ecotela. Turminha, vocês irão desenhar aqui dentro, na parte de dentro da nossa ecotela, tá? E agora, é só escolher a sua obra preferida, do Ivan Cruz. Pegar tudo o que vocês quiserem no materialzinho de vocês. Pode ser tinta, pode ser a canentinha, pode ser a areia. Enfim, usem a imaginação e a criatividade de vocês e reproduzam aqui, ó, essa obra de arte linda. Tá bom, turminha? E olha, nos encontramos na hora remota. Nós queremos conhecer esse lado artista de todos vocês. Tá bom? Um beijão e até lá. Tchau, tchau.